Oi pessoal, bem-vindos. O vídeo de hoje não é um vídeo tão animado, porque estamos muito preocupados com a Atena, que tá ali atrás, que não deixou a gente dormir quase essa noite, com muita diarreia, ela chamava a gente toda hora pra ir no banheiro. A Ágata levou várias vezes de madrugada, né, a Ágata tá ali concentrada, porque ela tá procurando as vacinas ali, que ela tem uma pastinha, né, Ágata? Mostra pro pessoal a pastinha que você tem ali, ela fez no e-mail uma pastinha com todas as vacinas, todos os históricos das cachorras, e aí a gente ficou muito preocupado com a Atena, ela não tava querendo comer, já tinha uns dois dias, desde aquele último parque que a gente tava grande, bonito lá, ela começou não querer comer, tava meio, meio pra baixo, tava com o nariz escorrendo, e a gente ficou, será que tá por causa do calor, alguma coisa? E ontem ela começou, gente, com diarreia, diarreia, e agora de manhã ela fez com um pouquinho de sangue, e aí ficamos muito preocupados, tínhamos planejado vários passeios, inclusive a gente ia até lá pra terra do Elvis, Elvis, a cidade que o Elvis nasceu, que é lá em Memphis, dava três horas de distância, mas aí a gente desistiu, pra... ainda bem que a gente desistiu, né? Eu tinha desistido antes da Atena ficar doente até, dela começar a ter esses episódios, aí a Ágata encontrou uma clínica veterinária, oito minutos de onde a gente tá, ela tá só esperando aqui dar o horário pra gente entrar, e é isso, estamos aqui preocupados com a nossa cachorrona, não sabemos o que pode ter acontecido, se foi alguma virose que ela pegou nos parquinhos de cachorro mesmo, porque às vezes tem algum cachorro que tá com alguma doença, alguma coisa, talvez ela tenha pego, não... tinha até uma seguidora que falou pra gente, ah, eu não gosto de levar meu cachorro em dog park, porque sempre tem algum cachorro com alguma coisa, né? E realmente, agora a gente vai tentar evitar, e quando for ficar de olho, né? Quando não... pra não ficar cheirando muito, mas não tem como, o cachorro quer cheirar onde o outro tava, então não tem como, ou se foi talvez alguma água que ela bebeu, é... talvez a gente tenha colocado... Eu sempre coloco água da garrafa, mas teve alguns dias que a gente colocou água da torneira, né? Porque não tinha... não tinha água que a gente tinha que comprar, mas não sei, ela bebeu água do rio também, porque a gente foi passear na beira do rio, ela bebeu água do rio, então tem várias possibilidades. A Abel também bebeu, então a água do... de casa não foi porque a Abel bebeu e a Abel não passou mal, mas enfim. É isso, estamos aqui na clínica veterinária, e aí eu falo pra vocês o que o veterinário vai falar a respeito, e espero que a nossa Ateninha fique boa logo, ela tá bem aborrecida lá atrás, essa hora ela estaria saracoteando ali pra descer. Atena, oi! Tá meio... meio pra baixo. É isso, vamos lá. Olha, essa aqui é a clínica, bem pequenininha, mas espero que eles atendam. Já tá aberto agora. Bom, gente, nessa aqui já não deu certo, porque não tem mais vaga. E a mulher mandou a gente ir numa emergência de cachorro fazer o quê? Vamos lá, né? A água tá ligando já. E olha, o próximo hospital tá a 50 minutos, é lá em Nashville. O parque que a gente tá fica a 50 minutos do centro de Nashville, e aí tamo indo pra lá. E a água tá lá cuidando da tena. Vai pra trás. Vai pra trás da tena. Ela tá só escorada no banco, deixa. Não, mas se não, vai sim buscar aqui no nosso centro. É. Então é isso, pessoal. A mulher ali dessa clínica foi meio grosseirona, assim. Ela falou... Não deixou nem a água de explicar o que tava acontecendo, não temos vaga. Aí eu falei, ah, mas é que não sei o que, ela não temos vaga. E aí é isso, tamo indo pro... Bom, gente, grossa e mal-educada tem em todo lugar. O importe é que a gente não é... Deixa a pessoa, deve tá no mal dia, sei lá, acordou, acordou da pá virada, a gente não liga. Não vamos deixar isso estragar nosso dia e bola pra frente. Vamos lá cuidar do nosso cachorrinho. Pessoal, já estamos aqui na emergência. Quando a gente chegou, tivemos que ficar com a tena lá no carro. Eles foram lá fazer um exame. Levaram o botonete, colocaram lá na parte de trás dela pra ver se ela não tinha nenhuma doença contagiosa. Graças a Deus, não era nada contagioso, assim, pra os outros cachorros. Todos, então, eles foram lá, buscaram ela, acabaram de levar lá pra uma salinha. Nós estamos aqui na recepção, ansiosos, esperando, né, tadinha. Vendo, ó, vindo, vê-la aí. E ela foi de boa com a mulher, ela nem sabe que vão lá fazer exames ou muita coisa com ela. E tem uma maquininha de café ali, já tô morrendo, vou contar com um cafezinho. Estamos aqui esperando. E que era só agora? São dez e nove, né, saindo de casa era sete e meia, como em vários lugares. E conseguimos chegar aqui em Nashville, nesse hospital, que é um hospital veterinário e também na emergência. É isso, eu vou gravando aqui pra vocês. Acho que agora vão chamar a gente, eles falaram que vão ver qual parto que ela tá e vão chamar a gente pra ir lá. Tô ansiosa, o que será que tão fazendo com ela, meu Deus? Tô ansiosa. Bom, pensei que a gente ia ver a Atena, mas não, trouxeram a gente pra essa salinha de espera, que tá gelada. Nossa, o ar-condicionado tá estourando aqui. Tem uma fotinho de toquinho aqui. Que fofinho. Bom, gente, vocês viram que nós fomos lá na salinha que eles chamaram pra conversar. Não vimos a Atena, que ela tá lá pra dentro, eles estão cuidando dela. Na verdade, nem sei o que eles estão fazendo direito, porque falaram que vão fazer um montão de exames, que vai demorar de duas a quatro horas. Só levaram lá pra gente ver se ia pagar ou não o valor que eles estimaram, né? Eu achei uma pequena fortuna, mas não temos outra escolha. Eu não vou ficar na dúvida se faz ou não faz o exame, né? Pediram pra fazer raio-x, pra ver se ela engoliu alguma coisa, né? Que esteja ali obstruindo o intestino. O exame de sangue pra ver se ela não tá com alguma infecção. Mas eles já fizeram aquele exame pra ver se ela tinha alguma doença contagiosa que pudesse passar pros outros cachorros. Não tinha. Então, deixamos ela lá. Assinamos todos os termos de que sim, vamos pagar. Mas tivemos que deixar um pequeno depósito de 700 dólares já como garantia. Um pequeno depósito. Um pequeno depósito já. Já passei o meu cartão lá. 700 dólares de garantia, né? De que a gente vai pagar a conta. Não é fácil, mas eu não vou ficar também, né? Deixando o bichinho sofrer, porque se fosse com a Ágata, eu não ia ficar tendo escolha também. Então, o mesmo que eu faço com a Ágata, eu faço com os cachorros. Os bichinhos também têm sentimento, também têm dor. Então, se a gente opta por ter um animalzinho de estimação, a gente tem que optar também o lado bom, o lado ruim. O lado ruim é quando fica doente, você tem que gastar um dinheirinho. É, tadinha do Teninha, tô lutando doido. É, agora nós vamos aqui... Ela falou pra gente sair, comer, fazer alguma coisa. Nós nem tomamos café. Agora são 11h24 já. Aí eu vou passar aqui na Home Depot antes pra eu pegar um silicone e uma pistola de silicone pra gente arrumar o ar-condicionado lá que tá vazando, tá pingando água, sabe? Então, a gente vai ter que ir lá arrumar. E é isso. Agora eu não sei se a gente vai comer alguma coisa aqui na rua e esperar, porque estamos 50 minutos do camping. Ou se a gente come, ou se a gente vai lá pra casa. Não sei, tô em dúvida. Mas, enfim, vou ali na Home Depot. Nem vou filmar lá dentro da Home Depot, porque vocês já sabem, a loja de material de construção seria só pra ficar mostrando uma coisa que a gente já mostrou várias vezes. Enfim, tô ansiosa, preocupada, né? Mas vai dar tudo certo no final, né? Prontinho, já comprei o que eu precisava. Agora vamos procurar um lugar pra nós comer, né, Agatha? Tô morrendo de fome. Vou deixar aqui as coisas. Vamos embora. Minha máscara ali, ó, da Casa de Papel. Às vezes eu coloco ela aqui assim, ó, no negócio do banco. Olha, achamos esse restaurante aqui, que é bem pertinho da onde a Atena tá. Tem um shoppenzinho aqui. Acho que depois, a hora que a gente sair do almoço, vou até dar uma olhada nos dumpsters, né? Faz dias que eu não vou, tô com saudade. Vamos lá comer alguma coisinha. Já almoçamos, agora deu aquele soninho. Tamo aqui no carro, num calor, que vocês não fazem ideia. Acho que eu vou entrar lá na recepção pra ficar esperando lá. E são 15 pras duas, né, Agatha? 15 pras duas, exatamente 15 pras duas. E nada ainda de notícias da Atena. A hora que nós estávamos almoçando, eles ligaram perguntando se podia dar um sedativo pra ela pra poder fazer a coleta de sangue, né, Agatha? Porque ela, segundo eles, ela estava com medo. Mas eu acho que era mais bem, eles estavam com medo dele. Deu um da dentada da Atena. É, mas enfim, tadinha. Ela não morde, gente. É, ela não morde, mas ela deve estar sofrendo lá, ansiosa, longe de nós, porque ela não é acostumada a ficar com muita gente estranha. E é isso, gente. Tô cansada de ficar aqui, desde cedo, gente, nessa função. A madrugada inteira acordando, levando ela pra fora. Mas faz parte. A gente tem que cuidar muito bem dos nossos bichinhos. Mas é triste ver eles sofrendo, porque a gente sabe reclamar, né? Sabe dizer onde que dói, onde que não dói. E eles não. A gente meio que tem que adivinhar o que que tá acontecendo. E olha quem que veio aqui com a mamãe. Vamos embora? Atena. Atena. Vamos embora, mamãe? Vamos. Ela tá explicando ali os remédios que a Atena vai tomar agora. Vamos embora? Vamos embora pra casa, ninizão. Eu vou levando ela pro carro. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Já estamos aqui em casa, fazendo uma comidinha aqui, olha, pra nós e pra Atena também. Pra Atena e pra Bel, né, gente? Ela tá ali, ó, deitadinha no sofá. Ela tá bem desenchavida ainda, levei pra passear ali, não fez xixi ainda, bebeu muita. Gente, ela chegou em casa, mas ela bebeu tanta água. Ela bebeu aquele pote dela ali, quase inteiro. Depois eu coloquei mais três garrafas, mas bebeu, bebeu, bebeu água. Eu acho que o tempo inteiro que ela ficou lá no hospital, eles não levaram ela pra fazer xixi e também não deram água, porque ela chegou desesperada pra beber água. Veio o caminho inteiro dormindo também. A Bel tá ali, ó, serelepe. Gente, tô dando uma organizada na casa, porque casa pequena... Gente, casa pequena bagunça muito rápido. Você arruma, dali cinco minutos tá tudo bagunçado. Não é possível um negócio desse. Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Meu prato gourmet. E aí, olha só o que estamos fazendo aqui. Arrozinho com sal e alho pra gente, bem alhudo. E arrozinho só com água. Assim, sem sal e um pouquinho de azeite só pras cachorras, porque eu não quero dar ração pra tenda, porque ela tá com o estômago bem sensível. E tem que dar um probiótico que eles receitaram. Olha, aqui tá todos os remedinhos que ela vai tomar. Eles receitaram probiótico. Peraí, 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 que tem informações pessoais aqui, olha. Aqui eles receitaram um remedinho pra enjoo. Que tem informações pessoais do número de telefone, né, essas coisas. Senão, eles vão ligar pra gente. Vai ligar pra Agatha, porque é o telefone da Agatha que tá aí. É o meu telefone que tá aí. Não, os seguidores ainda não, mas sempre tem gente mal intencionada. É, tipo, ai... É, olha, esse daqui é o probiótico que ela deu pra tomar por sete dias, pra colocar na comida. Purina. Então, da purina. Não tem que não. E de remédio, qual que é o nome do remédio ali que eu esqueci agora de cabeça? Lê aí, tá com você. O frasco. Qual frasco? É metronidazol, né? É. Metronidazol e esse ali é o remédio pro enjoo. Metronidazol. E lá fora ainda, olha, gente, estadia, apesar de ser já... Aí estamos. Seis e vinte e dois, gente. Essa aqui da capa é o namorado da Agatha. É o meu mesmo. O Hairstyles. É. E ali tem um motorhome que parece um ônibus, gente. Parece um ônibus. Ai, meu Deus, Adeline. Que é um ônibus escolar. Todo motorhome, esses grandões, assim, são um ônibus. A Belzinha tá aqui fazendo companhia pra irmã dela. E eu tô aqui, minha gente. Eu não quero... Eu não quero comer. Eu não quero passear. A porta... A porta ficou aberta e eu não saí lá pra fora, como de costume. Não tô atrás da minha mamãe pedindo petisco. Eu tô dodói, gente. Mas eu vou ficar boa amanhã. Amanhã eu vou tá... Ué! Olha aí! Olha isso! A Bel. Nossa, a Bel é agitada. A Bel. O que foi, Atena? Deixa eu mostrar o cachorrão do vizinho que tá passando. Pera aí. Deixa eu mostrar por aqui. Olha que fofo! É um poodle. Dos grandões. Pronto, já ficou boa. Vamos passear? Vamos passear! Ah, gente! Vamos passear com a mamãe, então? E olha, pra acompanhar o arroz branco, vai ser uma carninha. Deixa eu pegar aqui o... Ui! O negócio, o garfão, pra virar. Ui, ui, ui! Minha gente! Tem que virar mesmo o negócio. E depois da janta, em vez de tomar um banho pra ir dormir, o que a pessoa vai fazer? Mesmo não tendo descansado durante o dia inteiro e dormindo tarde, resolvi fazer uma trilha a mais curtinha de todas, que é só um loop, é só uma volta. Acho que ela tem umas duas milhas pra baixar a janta. Agora são sete e meia, ainda tá dia. Tem gente ainda aí no meio do mato fazendo trilha e nós vamos também fazer uma trilhazinha curta pra queimar as calorias do arroz, né, gente? Carboidrato de noite tem que queimar. Então, vamos lá. Pé na trilha. E olha, já aqui no comecinho da trilha, já achei um cogumelo, olha. Outros cogumelinhos aqui. Eu gosto de ir parando pra ver as coisinhas, sabe? Olha esse aqui! Olha esse cogumelo! Ele é roxo. Olha que bonito! Deixa eu ver se dá pra mostrar melhor. Não dá pra mostrar muito bem. Tá meio escuro até. Mas vamos seguir, tá cheio de cogumelo. Amanhã cedo, quero acordar e fazer uma trilha de cinco milhas. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Tô planejando colocar o celular pra despertar às cinco e meia. Pra fazer a trilha. Se eu acordar, vocês vão saber. Porque aí eu vou gravar, né? O percurso da trilha. Quem sabe a gente encontra algum urso, algum cervo, né? E agora eu vou fechar um pouco a boca, porque senão eu vou ficar esbaforida. Tô com a pança cheia, fazendo caminhada. Aí, ainda falando, não vai dar certo. Então, eu vou só filmando um pouquinho das imagens pra vocês. Olha, aqui tem um córregozinho, ó. Aí a trilha tem uns obstáculos. Mas é pra quem gosta de andar no meio do mato. E tem que apurar, apertar o passo. Porque se escurecer, aí o bicho pega. Se aparecer um urso, a gente não vai enxergar. Tá escutando só o meu esbaforimento. Tá escutando só o meu esbaforimento. Uma paradinha, gente, pra respirar. Que faz tempo que eu não faço trilha. Então, eu não tô acostumada. Ufa! Morrinho aqui, ó. Ufa! Vambora! Vamos continuar. Pra terminar antes de escurecer. E olha só. Esse buraco aqui, nós estamos achando que caiu um meteoro, gente. Será que o Luan Santana passou por aqui? Caiu um meteoro da paixão? Tem um buracão aí, ó. Se não fosse tão tarde, eu desceria, ó. Lá embaixo. Pelo tronco. Vocês sabem que eu sou uma macaquinha. Adoro andar explorando. Nossa, gente. Como eu tava com saudade de andar assim no meio do mato. Lá no sítio que o meu avô tinha. Era tão bom. Era assim. Cheio de subida também. Opa! Aqui tem um... Aqui tem um nível difícil aqui. Pronto. Subi já. E olha. Vamos pegar o pôr do sol ali, ó. Ai, que lindo. Vamos pegar uma imagem bem bonita. Vamos até ali pra ver. Olha que lindo isso aqui. O pôr do sol assim embaixo das árvores ali. Lindo. Olha isso. Que coisa mais linda. Pôr do sol nas montanhas. E olha. Já saímos novamente aqui, olha. No final da trilha. Que é aqui, ó. Perto daquela casinha que eu mostrei no vídeo passado. Já são oito e pouco. Vocês podem ver que aqui fora da trilha tá dia ainda. Tá claro. Vai escurecer lá por umas 15 pras nove. Mais ou menos. Depende. Se o céu não tem nuvem, escurece mais tarde. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouquinho do nosso dia. Eu sei que o vídeo começou meio triste, que a Atena tava lá na emergência. Mas como vocês viram ali, agora a tarde ela já melhorou, tá medicada. Eu fiz um arrozinho ali sem tempero pra ela. Ela comeu, coloquei o probiótico. Então, tudo normal, graças a Deus. E é isso. Amanhã acordar cedo pra ver se eu faço aquela trilha. Se eu for fazer, eu gravo pra mostrar pra vocês. Não sei, hein, gente. Essa me pegou. Saí esbaforida, suada. Mas também depois de comer, né. Então, acho que isso não ajudou muito. Mas fui bem. Vocês viram que eu fui bem, ó. Subo pulandinha, gente. Subo pulandinha. As pernas são pequenas, mas me levam longe. Beijo no coração. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Fui. Tchau.